O Thiago Ferri do UOL e do André Hernandes do Sport TV. O que aconteceu no momento da sua expulsão? Eu vou falar aquilo que sinto. As pessoas se calhar ainda não me conhecem. Eu cheguei e fiz três jogos. Primeiro jogo, não dirigi uma palavra ao árbitro. Uma palavra ao árbitro. Segundo jogo, fomos jogar ao Vasco. Não dirigi uma palavra ao árbitro. Zero. Hoje não dirigi uma palavra ao árbitro até ao lance da expulsão. Se o português de Portugal é igual ao português do Brasil, porque é, eu não consigo perceber como é que ele me expulsou. Vermelho direto, mas ainda tem mais. E antes de treinador eu sou homem. Sou homem. Antes de ser treinador, ou antes de ser árbitro, ou antes de ser jogador, sou homem. E eu no final, com toda a humildade e com todo o respeito, pedi para falar com o árbitro. E eu não percebi a arrogância e a propotência do árbitro em não me receber. Não percebi. Não percebi porque é que fui expulso, porque há um amarelo. E deixe-me dizer outra coisa. Eu sou religioso e percebo que quando estou na igreja tenho que estar calado. Mas eu não estou na igreja, estou no futebol. Futebol é um jogo de emoções. E como eu disse, contra o Bragantino não disse uma palavra ao árbitro. Não dirigi um, uma palavra ao árbitro. Contra o Vasco não dirigi uma palavra ao árbitro. E hoje dirigi uma palavra ao árbitro. Falei por emoção, porque na minha opinião o lance sobre o Rony era penalti e este não era. E perguntei-lhe o primeiro, tu não viste, agora viste. E eu não percebi, não percebi, e ele vai ter que, se quiser, como é que me dá vermelho direto. Porque tenho um amarelo para dar. Eu não estou na igreja, o futebol é um jogo de emoções, mas pior do que ele me ter dado o vermelho, para mim, pior. É eu ter a humildade de querer falar com ele, como um homem, de homem para homem, e ele me recusar a falar comigo. Eu não percebo esta arrogância, esta propotência, porque antes de sermos jogadores ou árbitros ou treinadores, somos homens. E como homem, não gostei deste comportamento. A última pergunta é do Fabrício Crepaldi, do Globosportes.com. Abel, o que você...